Muito bem, tudo pronto, a bola começa a rolar e a emoção vai te levar a partir de agora Paulistão Feminino 2022 na tela do estádio TNT Esportes. Estou muito feliz de ter uma história do clube tão grande como o Santos. Essa é a Fran, nossa embaixadora, com a gente na nossa transmissão, abrilhantando ainda mais, cruzamento para a área Cristiane! E aí, gol! Gol do Santos! É da artilheira da temporada, Cristiane! Sima da ferroviária, bola no meio, é para a Ingrid, meia lua, bateu para o cocô, desvio, na trave! Toca na bola, a bola volta a rolar e a emoção vai te levar. Se manda o câmbio de ataque, Cris para a Ketley, está na boca do gol, invade o área, fitou três jogadas, vai fazer golaço! Gol! E que belo gol do Santos! Até falei assim, pensei aqui, falei, meu, é falha da zaga, vai você. Vem de novo o Santos, pode ter o terceiro, Taizinha na boca do gol, vai fazer Luciana, deu reporte, só vai para a Jani! Gol do Santos! Ricardinho Martins é uma entidade das transmissões esportivas brasileiras. Ketley, bolão para a Cristiane, na boca do gol, vai fazer, rolou para trás, deu toque, duas vezes a prena! Gol do Santos! Teve desvio no toque de cabeça da Cristiane, que tem muita presença aérea, né? Muita presença na grande área, atrapalhando, e ela está procurando o quê? Eu acho que a Cris perdeu um dente. É, a gente está aqui, o Fran, já há um tempão, eu e o Aquino, né? O Igor, desculpa, falando aqui, perdeu, não perdeu, perdeu. Aponta o centro de campo árbitro, fim de jogo! Vitória do Santos por 4 a 0 na Fonte Luminosa! Começa na frente, conquista os seus três primeiros pontos! Tchau! Tchau! Tchau!